Lá pelos anos 70, eu participava do grupo Tarefa, onde estavam planejando a TVE, que era lá na Secretaria de Educação na Mauá. Dois anos depois, a gente foi para a Faculdade de Comunicação da PUC. Foi onde a TVE foi ao ar pela primeira vez. Eu sou Liana Zogby e faço parte dessa história. No início, a TVE era exatamente voltada para a escola. Claro que depois, com o tempo, foi passando e a TVE foi mais ou menos querendo encostar na televisão comercial, mas claro, nunca perdendo o cunho cultural. A TVE foi se modernizando em termos de equipamentos, de tecnologia e eu cresci junto com a TVE. Eu sempre tive um pouquinho de tendência pela cultura e com a minha vivência na TVE, ela foi cada vez se arraigando mais. Até que quando eu me aposentei, eu fui fazer a Faculdade de Produção Cênica e Cultural. já estava aqui na Casa de Cultura, fazendo parte da Diretoria da Associação de Amigos, onde eu fiquei seis anos como presidente. Eu creio que a gente tem que sempre firmar muito na cultura e fazer tudo que for necessário para ela, porque só assim a gente vai poder mudar o mundo. Quer dizer, não vamos poder mudar o mundo, mas tenta ajudar mudar o mundo com certeza.